Aqui no complexo da favela Assim que procede, ladrão balançando o furo Enquanto isso, você mexe Toma balinha pra te estressar Com esse rabão teu estigo Moleque, então safada desce Então safada desce Desce, então safada desce Então safada desce A ver hoje tá calibrada, não trava nem superaquece Foi a sagacidade na voz que fez você se excitar Então novinha safadinha, tu pode se preparar Vem jogando a buceta, 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 fuá Vem jogando a buceta, 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 vem piranha Oi, vem jogando a buceta, 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 fuá Vem jogando a buceta, buceta, joga os quebrados Cê tem que ver o que ela faz no meio do baile junto com as colegas Tá safada eu vou mandar pra ela Tá safada eu vou mandar pra ela Ôh É agora ó, é agora, chama chama Que onda, que onda, que onda, que onda, que onda essa? É na onda da maconha, que ela joga, 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 joga perereca É na onda da maconha, ela tá com a perereca, perereca, perereca Se tenta com os amigos, nós vai machucar com ódio Se tenta com a minha gangue, nós vai machucar com ódio Se tenta com a xerequinha que eu boto, eu boto, boto Na pica dos irmãos, tu vai sentir remorso Senta com a xerequinha que eu boto, eu boto, boto Senta com a xerequinha que eu boto, eu boto, boto Aquecimento, pai